A lagoa não deveria, mas hoje em dia, pede licença. A lagoa tem cheiro de peixe cru. Não, a lagoa tem cheiro de peixe ainda vivo. A lagoa foi invadida. Eram três da tarde do começo daquele século. Invasores, nossos dejetos. Eu imagino os índios, descrentes, indiscretos. Prevendo a ignorância da gente, como as garças, que ainda restam lá, ancoradas. Brancas, pálidas, na lagoa alagada. Depois é a feira e a culinária industrial. Da América às Arábias, a lagoa alaga algumas belas faixadas. A lagoa da Parangaba. A lagoa da Parangaba. A lagoa da Parangaba. A lagoa da Parangaba. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Por que brilham as estrelas? Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber a porquê brilham as estrelas, não, não, não Eu quero saber do arroz e do pão e do milho, quero saber a da fé da mulher e do filho, quero saber a da soja, da roça, do trigo, é pra fugir da mentira, é pra fugir do perigo Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber a porquê brilham as estrelas, não, 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 eu não quero saber, eu não quero saber